Música Vamos lá, essa posição de regulamento de lapela, todo aniversário está na posição de quatro apoios, eu sou de frente para ele, eu vou me sentir inseguro de tentar ganhar as costas, então eu preciso dessa posição partir para a finalização, ok? Então com o meu braço aqui, meu braço direito, vou passar por baixo da axila dele, da axila, ok? Na volta de ano, eu vou pegar com a outra mão, a minha lapela, e entrego para a mão, que está embaixo da axila, ok? Eu nem preciso soltar a lapela, simplesmente acompanham ela aqui, transformam-se por uma corda, e vou caminhar para o lado do braço, que está por baixo da axila, caminhar, ok? Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou juntar os dois cotoveiros, juntar os dois cotoveiros, e para me dar pressão nesse estrangulamento, eu vou caminhar a cabeça na frente dele, vou deitar, vou fazer um rolamento, ele vai rolar junto comigo, eu pego ele aqui, se levanta, ok? E aqui, eu arrojo os estrangulamentos, tá bem grande?